Nuno da Câmara Pereira e o Tiago Andrade Nunes. Não volta mais, não volta mais, não volta mais. E o tempo passa de correr, foi tanto já vivido, e o tempo passa e voa. Foi tanto que em tua alma doi, tens tanto para viver, e o tempo passa e voa. A voz da esperança não se vai embora, trazendo-me de volta à vida. A voz da esperança não vai embora, não vai embora, não vai embora. E o tempo passa de correr, foi tanto já vivido, e o tempo passa e voa. Foi tanto que em tua alma doi, tu tens tanto para viver, e o tempo passa e voa. A voz da vida não vai embora, não vai embora. A voz da esperança não vai embora, não vai embora, não vai embora. Foi tanto que em tua alma doi Tu tens tanto para viver agora Tu tens tanto para viver agora